No verde da floresta, lá vem ele, de galho em galho, o mico-leão-dourado. E pensar que o mico quase foi extinto. Essa é uma longa história. Nos tempos da colônia, o primata vivia em toda a Mata Atlântica de Baixada do Rio de Janeiro. Mas a ocupação urbana e os vários ciclos econômicos ao longo dos séculos derrubaram a floresta, que hoje é um dos biomas mais ameaçados do mundo. O habitat do mico foi devastado. O tráfico de animais silvestres também contribuiu para que a espécie quase desaparecesse na natureza. Nos anos 1970, eram apenas 200. Depois de décadas de muito esforço para salvar o animal da extinção, hoje existem cerca de 2.500 micos vivendo em pequenos fragmentos remanescentes de Mata Atlântica em 8 municípios do interior do Rio de Janeiro, principalmente em Silva Jardim, Casemiro de Abreu e Rio Bonito. A fragmentação da floresta é uma grande ameaça para a sobrevivência dos micos, porque reduz as áreas de alimentação e dificulta o contato entre os vários grupos para reprodução. Isso provoca o enfraquecimento genético da espécie. Ao tentar circular entre as porções de mata, o mico também se expõe aos predadores e ao risco de atropelamento nas estradas. Por tudo isso, a estratégia mais eficiente para salvar o animal da extinção é plantar florestas, ampliar o habitat e conectar os fragmentos com corredores florestais. Olha a diferença antes e depois do plantio. Uma parceria da Associação Mico Leão Dourado com a ExxonMobil e o Fumbil também está ajudando a recuperar o habitat do mico leão dourado e de muitas outras espécies. Já são 20 mil mudas plantadas que fazem parte de um grande corredor verde, conectado por um viaduto vegetado, o primeiro em rodovia federal no Brasil, na altura do quilômetro 218. Depois que a pandemia passar, a associação vai abrir para o público o Parque do Mico Leão Dourado, em Silva Jardim, onde será possível ver os animais de perto na mata exuberante. A parceria também estará junto nesta iniciativa. A restauração florestal é importante não só para os animais, mas também para as pessoas. As mudas usadas nos plantios, por exemplo, são produzidas por viveiristas das comunidades locais, gerando emprego e renda para as famílias. A vegetação restaurada garante o equilíbrio do clima, protege o solo e as nascentes de água que abastecem as cidades. Por tudo isso, a Organização das Nações Unidas decretou a década da restauração de ecossistemas, de 2021 a 2030. Nosso trabalho de recuperação da floresta se insere neste grande esforço mundial de cuidar do planeta, a nossa casa comum. Plantar floresta é acreditar na vida, é ter esperança em dias melhores, para os micos leões dourados, para outros animais e para todos nós.